Música Continuando o nosso tema sobre Sanchi, uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar é que para você trabalhar bem o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, você tem que ter uma orientação. Então isso é interessante, porque dentro da nossa arte, do Google Taijutsu, do Fujikan, o professor acaba tendo um papel muito importante que é esse de se conectar com um aluno e acompanhar o desenvolvimento dele desde o início, desde a primeira aula de trecheta até o dia que ele resolve parar ou continuar. Então é um processo assim que nós dizemos que é infinito, porque você sabe quando começa, mas não sabe quando vai terminar. Isso depende do destino e da vontade de cada um. Mas durante esse processo a gente tem uma coisa que diz que é que o ensinamento só pode ser passado de pessoa para pessoa. Então não é uma coisa mecanizada. É difícil você passar conceitos filosóficos, sentimentos e técnicas milenares que foram ensinados de pessoa a pessoa, com detalhe, através muitas vezes da linguagem oral. Hoje em dia a linguagem escrita é bastante presente, mas em tempos passados não era bem assim. Muitas vezes a escrita até era complicada. Muitas vezes o conhecimento era passado só na linguagem oral mesmo. Então pouquíssimas coisas lá no início tinha de linguagem escrita. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem... Todas as pessoas tem acesso a linguagem escrita de uma maneira ou de outra ou está disponível. E assim mesmo é importante você ter a interpretação daqueles que estudaram a técnica e a arte por muitos anos. Porque são coisas muito sutis, coisas que envolvem percepção, sentimento, adaptação. Então não é uma coisa assim que não é muito... Não é só você chegar lá em uma revista, olhar um livro e assistir um vídeo que você vai compreender e conseguir executar e aprender aquilo. Então é muito, muito diferente de uma coisa mecanizada. Então eu acho que aí o professor ele entra com um papel até relacionado aos nossos colegas que tem trabalho de coach. O professor acaba tendo um papel de coach também. Então ele acompanha, desenvolve, orienta seus alunos de maneira individualizada. Observando as virtudes, as falhas de cada um e orientando e ao mesmo tempo ensinando eles a enxergar essas coisas. Porque muitas vezes nós não somos conscientes nem das nossas habilidades, das nossas virtudes e às vezes nem das nossas falhas. Vamos dizer assim. Então o professor ele intervém nesse momento, ele faz esse acompanhamento ao longo da vida do estudante. É um orientador, como nós poderíamos dizer, é um orientador, é um professor, é um tutor, é um mentor, é alguém que está ali junto. Então não é uma coisa que simplesmente você empagar, repetir os movimentos e ir embora para casa. É uma coisa de uma questão de confiança, de relacionamento direto, pessoa a pessoa, coração a coração. Lembra que nós falamos com o Sanchin, coração, sentimento? Isso é sentimento a coração, está envolvendo o coração. A mente, para você ter a sua mente também equilibrada, centrada, tem todo o processo, tem maneiras de você entrar no treinamento para você encontrar seu centro de caminho. E a partir desse seu centro você se expandir e poder executar e aprender de uma maneira mais equilibrada. É um equilíbrio que eu chamo de equilíbrio dinâmico, porque apesar de você encontrar o seu centro, é como o eixo do planeta Terra. Então ele tem aquele eixo central, que na verdade você tem a impressão de que está parado, mas também tem pequenos movimentos oscilatórios. Assim como na bicicleta também, você vê uma bicicleta em linha reta, você tem a ilusão de que ela está parada certamente em linha reta. Não! Os movimentos são tão sutis que acabam dando a impressão de que está em linha reta. Mas é um desequilíbrio e equilíbrio e uma recuperação desse equilíbrio da parte muscular do corpo, porque a bicicleta não cai, então é um equilíbrio dinâmico. E assim também no treinamento, se você achar o seu centro, você pode se movimentar, se equilibrar para todos os lados, mas de uma maneira sutil, é que você consiga achar esse centro logo na sequência. Porque caso você não consiga controlar o seu centro, a partir do momento que você pende, você pode pender para um lado e não conseguir ter força ou equilíbrio pela posição para você voltar. Então eu estou falando isso tanto fisicamente como mentalmente. Sentimentos e emoções também se refletem da mesma maneira que o corpo, porque aliás o corpo acaba sendo um reflexo da sua mente. Inclusive as posturas que a gente utiliza, nós, dentro da nossa arte, chamamos de kamai, né? São os nossos kamais que são posturas que se utilizam para treinar, para combate, etc. Na verdade são manifestações dos seus estados mentais. Então muitas vezes você externamente está numa postura com determinado nome, mas internamente você não está atingindo aquela postura. Então é importante você encontrar esse equilíbrio, né? Achar esse encontro dessas forças internas e externas, né? Então eu compartilho aqui com vocês esse sentimento de buscar, né? Essa percepção, de alertar, porque muitas vezes no dia a dia nós passamos essas coisas que passam despercebidas. essa coisa muito sutis e essas coisas sutis que eu acho muito interessante dentro da nossa arte. Nós aprendemos a observar nossos estados internos, observar as coisas que aconteceram à nossa volta, ter a tranquilidade e o tempo necessário para fazer melhores escolhas, né? Assim mesmo quando não atento, o próprio treinamento em si ele faz com que você já tenha gravado de maneira subjetiva, né? Subconsciente algumas atitudes e escolhas. Então você, quando você não tem tempo, você reage de uma maneira mais natural, né? E equilibrada, porque você já está preparado de certa maneira para algumas coisas que acontecem, coisas que tiram do seu centro, né? Isso é normal, né? Estresse, né? Não estresse no sentido de você ficar cansado de estressar, mas no sentido original da palavra, né? Que é uma ação externa agindo sobre você tentando quebrar a sua homeostase, né? E através do seu centro, do seu equilíbrio interno, você consegue lutar essa sua homeostase, né? Então é muito interessante isso na nossa arte, é você encontrar esse seu centro. Vai muito além de você aprender técnicas de solos ou chutes, né? Mas é você achar o seu equilíbrio, aprender maneiras de se proteger fisicamente, espiritualmente, né? Através desse seu encontro com o seu interior e se harmonizando com o exterior. É muito interessante. Encontro interior e exterior, né? Produzendo alguma coisa magnífica aí, né? Até o princípio das polaridades, né? Tem o nosso magnetismo, as forças magnéticas que regem o nosso planeta, né? Isso é física, né? Não é nada teoria nem filosófico, né? Existem forças magnéticas que regem a matéria, né? Que regem as ações do nosso planeta Terra, né? Estamos todos sujeitos a essas forças. E quando nós aprendemos a equilibrar essas forças, nós temos um melhor desempenho, um melhor resultado, né? E a gente pode caminhar de uma maneira mais tranquila, ou que está mais consciente, por essa jornada que nós chamamos lá, né? Então, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Espero que possamos estar juntos em outras oportunidades. E que posso, caso eu tenha algum interesse, dúvida, estou à disposição, né? É... Meu nome é Roberto Castro, como eu disse mais uma vez, e... Eu sei... 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 O que é isso?